Como é que é, maltinha? Aqui com vocês é Rico Fazeres e bem-vindos aqui a mais um vídeo de Black Ops 2, meus amores. Já tive a estar toda em lives, eu e o TAC, tivemos a estar toda a passar em lives, já tive a oportunidade de experimentar o jogo e está fantástico, meus amores. O que eu vos venho aqui mostrar hoje é os menus do multiplayer e as custom classes e as novidades e vou-vos mostrar um bocadinho. Não vos vou mostrar gameplay porque vocês já tiveram a oportunidade de ver gameplay nas próprias lives e o YouTube também está cheio e depois é de vos mostrar um pouquinho de gameplay. Bom, isto começa aqui com a parte de nós entrarmos na Xbox Live e temos os Public Matches, que normalmente é onde nós procuramos jogos. Temos desde o Core, o Hardcore, Combat Training, Party Games e o Nuketown 2025 para quem tem as edições especiais. Tem a possibilidade de jogar o Nuketown 2025, como tem a possibilidade também de jogá-lo nos Zombies. Dentro do Core tem os modos normais, tem o Team Dev Matches, o Multiteam que permite haver a ser uma guerra entre 3 equipas também a jogar Team Dev Matches. Temos o Mercenário Moshpit, que só se jogam alguma... que é uma variedade entre vários modos, se não me engano é Team Dev Matches, Domination e Surgeon e Staroy, será? O bem famoso Free For All, todos contra todos, o Domination, o Ground War, se entre 12 a 18 jogadores, o Demolition, cada um com a sua bomba de um lado plantar e do outro lado defender, o Kill Confirma matar e apanhar as plaquinhas do adversário, Hardpoint é uma espécie de Headquarter, só que em vez de termos uma malinha, temos apenas uma zona, que tem que ser capturada por nós e mantida durante o tempo que o Hardpoint estiver ativo. Se o adversário nos matar, captura ele o Hardpoint e nós temos que ir lá matá-lo para ficarmos nós com o Hardpoint, acho que cada Hardpoint dura a volta de 2 minutos, 3 minutos, não sei. O famoso Headquarters, a partir do momento que vocês capturam o Headquarters tem que o defender, o adversário sim que vos mata já não volta um jogo, só na ronda a seguir, quando acabar ou o defuse o Headquarters for feito. O Capture the Flag, capturar a bandeira, bandeira na nossa base, bandeira na base do adversário, cada um tem que roubar uma flag adversária e trazê-la para a sua base, tendo em conta que só pontua quando o seu flag também está na sua base. E o famoso Search and Destroy, em que ou defendemos a bomba, as duas bombas, ou atacamos as duas bombas. Depois no Hardcore, isso volta-se a repetir tudo, mas só aqui temos 4 modos de jogo, TeamDevMatch, Free For All, Search and Destroy e Capture the Flag. Combat Training, temos aqui o Bootcamp e o Objetivo, isto tem a ver que também com zonas e com care packets estão constantemente a cair e que nós temos que capturar. Aliás, este Bootcamp até está bloqueado, não sabia o que é, ainda não experimentei. Party Games, alguns Game Games, One Man on the Chamber apenas com uma pistola, Sharpshooter, Stick and Stones com os machados e companhias, aqueles jogos todos bem porreiros que a malta já nos habitou. E temos aqui o Nuketown, que o Rico já ia entrar sem querer. Find the Match, Nuketown, é só carregar e temos Mosh Pit. O Nuketown é aquele mapa fechado, HD, o 2025, que era igual ao do Black Ops antigo, mas de uma forma renovada, em que também vai rodando entre vários modos de jogo. Vamos agora aqui ao mais importante, que é o Create a classe, meus amigos, temos tanta coisa, tanta coisa. Isto funciona da seguinte maneira, vocês funcionam uma classe, escolhem uma classe e dentro dessa classe têm as armas normais. Eu já tenho aqui algumas desbloqueadas, a Mtar, a Type 25, a SWAT, a FAL, ainda não comprei esta, não desbloqueei, vou desbloquear agora para vocês verem. Unlock, que depois hei de experimentá-la, esta FAL. E vocês vão rodando para baixo, vão passando para as Shotguns, depois passam para as Light Machine Guns, para as Snipers, para as Sub Machine Guns. Temos aqui a NP-7, a PDW, é muito porreira, a Vector, há quem diga que é boa, eu não mudei muito bem com ela, mas ainda só estou a jogar muito pouco tempo com ela. E os Assault Rifles, vocês já viram há pouco. A partir do momento que vocês escolhem essa arma principal, conseguem escolher dois attachments. Eu, por exemplo, esta arma tenho aqui escolhido o Red Dot e tenho aqui escolhido o Adjustable Stock, que me permite estar com a mira feita e mover-me um bocadinho mais rápido. Vocês vão ter estes acessórios todos para desbloquear para a vossa arma, tendo em conta que só podem usar dois deles. Estes acessórios normalmente são desbloqueados com Headshots, com tiros através da parede, ou com o próprio nível, à medida que vão evoluindo e subindo nos vários níveis, como vocês podem ver aqui, da própria arma, vão desbloqueando estes acessórios. Depois temos aqui as armas secundárias, que vão desde as pistols, aos launchers, a crossbow e a ballistic knife, e as pistols, mais nada. Temos aqui os attachments para a própria pistola, eu posso escolher aqui um attachment para a pistola, por exemplo. Temos aqui as wild cards. O que é que as wild cards nos permitem? Escolher extras. Por exemplo, conseguimos juntar mais um perk. Ele pergunta-me o que é que eu quero descartar. Eu vou descartar o Redout Sight que eu tenho na pistola. Tirei, ok? Porquê? Porque vocês ali em cima, do lado direito, no canto superior direito, têm ali 10 de 10, certo? Ok, o que é que acontece? Vocês têm imensa escolha para fazer. Mas só podem escolher 10 coisas. Vocês não podem escolher tudo. Eu agora, neste momento, vou escolher aqui o segundo perk. Ele vai-me perguntar, a partir do momento, o que é que eu quero tirar. Porquê que eu me pergunto o que é que eu quero tirar? Porque eu já tenho 10 coisas escolhidas. Eu chego aqui e vou dizer que quero tirar a Concussion. A Concussion saiu cá de baixo. Já não existe Concussion. Já temos ali o Blind Eye que foi o que eu escolhi. E já temos novamente 10 coisas lá em cima. Perceberam? Agora, se querem voltar com a Concussion, vamos escolher, por exemplo, o Sensor Garnet. Unlock e vou equipá-la. E vai-me logo perguntar o que é que vocês querem tirar. Porque só podem ter 10 opções em cada uma delas. Não há hipótese de conseguirem fazer mais. E permito-vos sempre só optar por 10 acessórios. E depois, vamos passar agora aqui para o parque 1. Não tenho tudo desbloqueado, mas já conseguimos ver. Temos o Lightweight que vos permite mexer mais rápido. E não tens damage quando cais. Tens o Hardline que te permite chamar um Care Package ou os próprios Skillstreaks, uma morte antes do normal. Tens aqui o Blind Eye que fica-se intentável a Air Support. Tens o Flag Jacket que tem a ver com o tal Colette que fica-se meio à prova de explosões. E te ajuda. E tens o Ghost que, não sei, não está ali a dizer, mas o Ghost acho que tem a ver também com a Radar ou com o adversário ou com algo do género. Aqui no segundo parque temos o Tognas que faz com que apareças menos no radar adversário quando disparas. Tens o Call Blooded que te faz estar escondido para Artbeat Sensors e Sensor Granadas. Aquelas granadas que rebentam e se tiveres na proximidade te avisam. Se tiveres o Call Blooded não aparece o radar adversário. O Fast Stance faz mudar de armas entre a primária e a secundária muito rapidamente. Temos aqui o Scavenger que vais apanhando munições à medida que vais passando pelos teus adversários. E tens aqui o Ward Ired, Available at Second Law Lieutenant. Não sei tudo, maltenho. Pergunto também, mas não vos vou dizer porque eu não sei. Aqui no terceiro parque podem escolher entre o Dexory que faz com que vocês façam a mira mais rapidamente, logo a seguir a correrem e que vos ajuda a subir estruturas bem mais rapidamente também. O Extreme Condition que vos permite correr durante uma duração mais longa. O Engenheiro permite vocês detectarem e Claymore e aqueles gadgets todos que o adversário usa. O Tactical Mask é contra as Concussions, contra as Gas, contra algumas das granadas secundárias. O Dead Silence tem a ver com os pés, se não me engano andamos ou corremos e não fazemos barulho. E o Warnest não sei. Depois aqui temos o Normal, as granadas, a Semtex, já abriu o Machado. Temos aqui a Bouncey Betty e a Claymore. A Bouncey Betty é a que enterra no chão, a Claymore é aquela que tem os laserzinhos. E temos aqui o C4. Aqui na parte da Tactical, nós temos as tais granadas secundárias. Temos a Concussion, que deixa o adversário atordoado. Temos a Smoke, que deita-fumo. Esta granada atiramos para o sítio, conseguimos saber quantos adversários lá estão. A EMP desativa todos os aparelhos eletrónicos do adversário para o sítio onde ela é tirada. Stock Charge dá uma descarga elétrica no adversário. Esta Black Cat, não sei o que é que é. Acho que é aquela que manda uma série de ondas de impacto, que vocês ficam meio atordoados. Esta Flash Bang deixa-vos cegos. Trophy System, não sei. Tactical Insertion é para escolherem o sítio no mapa onde pretendem fazer o vosso Tactical. Depois aqui nas Build Cards, vocês têm aqui uma série de opções. Conseguem juntar mais um perk ao primeiro, mais um perk ao segundo, mais um perk ao terceiro. O Overkill permite-vos andar com duas armas secundárias principais, em vez de andarem com uma principal e uma secundária. Secondary Game Fighter, não sei. Take a second attack for a second weapon. Ah, ok. Para a segunda arma, ou secundária, ou primária, conseguimos ter dois attachments. Por exemplo, escolher um Red Dot e um Silenciador para a arma secundária. Primary Gun Fighter, take third attachment. Conseguem ter três attachments na arma principal, meus amores. Sabemos o que é que é. Vocês terem Red Dot, Silenciador e Extra Magazine é perfeito. E depois temos aqui o Tactician, que eu não sei o que é. E o Danger Close faz com que as granadas tenham mais impacto no adversário e cheguem mais longe. E é isto, meus amores, que vocês podem ver aqui neste Black Ops. Ah, ainda temos aqui os Steel Shrieks ou Score Shrieks, que agora já não se obtêm através de mortes. Obtêm-se através de pontuação. Temos aqui o bem famoso UAV. A minha cadelinha está ali a ladrão na sala, não sei se vocês ouvem-se não, mas agora também vão ter que ouvir, se tiverem a ouvir. Temos aqui o Radiocontrol e depois podem explodir-o. Este Down Killer é uma espécie... Lembra-se daqueles aviõezinhos que vocês dobravam em papel na escola e atiravam para o vosso colega da carteira? É um avião do género, só que todo cheio de eletrónica e cheio de explosivos. Vocês pegam nele, montam-no, amandam-no, ele vai voar e vai arrebentar junto ao adversário mais próximo. Este é o Care Packets, que traz tudo o resto. Este é o Control-AV que mete inativo radar adversário. O Guardian... Faz o quê? Ah, ok. Se tiverem a capturar, por exemplo, a B, mete o Guardian ao pé de vocês. As granadas não rebentam, nem as Conquusions também não rebentam. Rebentam no ar antes de chegar ao pé de vocês. Este Elstrom Missile, acho que é o Missile Teleguiado, tipo Predador, se não me engano. Este Lighting Strike, se vocês escolhem 3 posições no mapa onde querem que o avião drop bombas. A Sentry Gun é a arma telecomandada. A Death Machine é uma espécie de uma arma à comando, à ramo, que vocês agarram com as duas mãos e larga-balas como se não houvesse amanhã. War Machine, acho que é mais uma máquina telecomandada também, tipo Tank, semi-automática, Fireing, Grenade Launcher. Ah, não tem a ver com Grenade Launcher, qualquer coisa. Pronto, não interessa. Esta Dragonfire é o drone de 4 hélices que anda pelo mapa que vocês podem usar e disparar. Uma sininha pequena. Aqui é airdrop, aqui é um robozinho que patrulha os vossos adversários. Vai-vos dizendo onde é que estão os vossos adversários. O Cell Shopper já todos conhecem, é um dos shoppers mais brutais do jogo, comandados sozinhos. Enquanto que os outros cá mais embaixo somos nós a comandá-los. Orbital shows both enemy position and region. Ah, ok. Este Orbital VSAT é uma espécie de UAV, só que diz-vos a direção do adversário. Diz-vos precisamente onde é que eles estão no mapa, para que lado estão a andar e para que lado estão virados. Escort Drone é um helicóptero que vos acompanha e vos protege. O EMP System desativa todos os aparelhos elétricos e eletrónicos do jogo. O Art Hog é uma espécie de um Jet Aircraft que manda air support. Ah, ok. Este Art Hog devem ser aqueles 5 helicópteros juntos que andam a atravessar o mapa para a esquerda e para a direita durante 2 ou 3 minutos e disparam sempre que virem adversários. Atravessa o mapa todo várias vezes. Lord of Stark é um Laser Missile Target. Provavelmente nós vamos mirar o adversário e isto dispara, algo do género, não sei. Este é o famoso do género do Chopper Gunner, só que é um Warship. O K-9 são os cães. Vocês aqui têm a possibilidade de lançar uma horda de cães brutal. E o Swarm é o quê? É também uma horda, mas não é de cães, é de drones. E é assim, maltinha. Como vocês podem ver, vocês têm aqui ainda a possibilidade de criar o vosso emblema, como criavam no Black Ops anterior, ao vosso gosto. Por exemplo, vou pôr aqui esta carinha de uma Macakovski e se fizer Save and Apply to Play Card. Aparece-me aqui o Macaquito no meu Play Card. Quando eu mato alguém é este símbolo que aparece. Podem também escolher o vosso calling card, que eu já ganhei aqui estes dois abshots. Já consegui dar aqui o meu double kill. E depois tenho aqui a clan tag, que eu cheguei aqui e escolho qual é a clan tag que eu quero para a minha equipa, se vocês estiverem a jogar comigo. Maltinha, espero que tenham gostado. Fiquem atentos, porque vão continuar a ser vídeos de Black Ops 2. Não se esqueçam e vejam na descrição deste vídeo e vejam no link que eu vou colocar no canto inferior esquerdo o unboxing da edição especial. Do Black Ops 2, a Arden Edition, que eu estive a fazer o unboxing hoje de manhã. E este é o segundo vídeo de hoje. Maltinha, deixem comentário, deixem aquele like e favorito, que ajuda imenso. Conto com vocês para partilharem este vídeo. Maltinha, com vocês é rico fazer-os. Até à próxima. Fui! 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 Obrigado.